Yeah, yeah, yeah Posso boi na lasta, na mixtape, fino dos finos Hazard beat 2023 Pra um bazar Prometi Então... Dá-me a vir Mano, 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 dá-me a vir Dá-me a vir Dá-me assim Pão de muito beijo Dá-me a vir o texto Sempre mesmo texto Longe de projédito Fiquei com a Cacilda Depois com a Beatilza Outra namorada, me chama de Kadama Olha o meu peixe Me faço de criança Quando o assunto é preço Dá-me cheque preço É da cor do preço Perfume muito caro Corto o teu peso, peço quando eu penso Sangue no teu lenço, não tendo este a dica Sangue no teu queixo, repito a mesma dica Sangue no teu queixo, querido das queridas Ponho tudo em cima Mano está ma vi, mano está ma vi Mano está ma aqui, está ma ali, está ma assim Mano está ma vi, mano está ma vi Mano está ma vi, está ma aqui, está ma assim Conheci uma moça, era era moça Viajava todos os dias, todo mundo queria As pavóides apostavam, ela não queria Repousava no meu quarto, eu me sentia Cozinhava no meu quarto, eu me servia Tênis era sem, eu não servia O quarto era esquino, eu não cabia Aumentei minha imudança, ela obedecia Mano está ma vi, mano está ma vi Mano está ma aqui, está ma ali, está ma assim Mano está ma vi, mano está ma vi Mano está ma vi, está ma aqui, está ma assim Vani Music, o seu blog sempre